Fala pessoal, papo de concurseiro com vocês aqui e hoje eu tô gravando de Bauneário Camboriú, praia, e o que eu quero trazer pra vocês é que é uma pergunta que o Renan fez no canal, me perguntando acerca de concurso público principalmente pra polícia civil, que hoje muitos editais estão pedindo bacharel, bacharel em qualquer área. Bacana, qual que é a minha opinião acerca disso aí? Pessoal, tudo nessa vida muda, tudo. Quer ver um exemplo? Existiu aquela onda do ensino médio pra polícia e acabou que muitas polícias, principalmente as polícias militares de começo, começaram a exigir ensino superior. A polícia civil, muitas delas já exigiam o ensino superior, só que o que nós percebemos aqui galera? Que tá tendo uma mudança. Jimmy, você concorda ou não concorda? Cara, eu não concordo. É inconstitucional, então é aceitável? Pessoal, entenda uma coisa, a regra do jogo é essa. Eles estão mudando essa regra do jogo. Mesmo nós não concordando, mesmo nós não aceitando, é isso que tá acontecendo. Cabe ao concurseiro se adequar a isso aí. O que que eu acho que está levando isso? Muitas pessoas estão dizendo que é acerca da classe, que eles estão querendo fazer com que essa classe seja mais valorizada lá na frente. Pode ser que seja verdade. Mas entenda o seguinte, hoje nós estamos vivendo uma era de tecnólogo tão ruim. Quer ver um exemplo? Hoje você entra e vê tecnólogo de 39, 90 e às vezes você vai lá ver essa graduação de um ano, um ano e meio e não é uma graduação boa. Não é uma graduação que fome. E eu concordo que muitas faculdades não vão formar. eu tenho tecnólogo também, tenho bacharel também. Mas o que que acontece, pessoal? É isso. A instituição tá mudando. O que que você precisa fazer hoje? Bom, você precisa se adequar. Dá tempo. Se você tem tecnólogo, o que que eu te recomendo? Faça uma segunda graduação. Essa segunda graduação que tem ali também bacharel, você vai fazer um ano. Um exemplo, eu fiz isso e hoje sou bacharel acerca da segunda graduação. Levei um ano pra conseguir meu diploma de bacharel pelo fato de que já tinha um tecnólogo. Então, cara, não tem. Concurseiro é assim. A vida é assim. Graças a Deus que ainda não estou exigindo superior bacharel em algo específico. Entendeu? Então, assim, adianta brigar? Claro. Nós somos uma classe que não somos unidas. Nós somos uma classe, né, o concurseiro é aquelas pessoas que é cada um por si. Infelizmente, é assim. Então, não adianta. Pode entrar com a liminar, pode entrar com o processo. Pode. É o teu direito. Só que isso não significa que você vai ganhar. Agora, uma coisa que eu te digo. Vale a pena. Olha, deixa eu te mostrar onde eu estou. Olha, vim com a família aqui. Balneário Camboriú. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Comenta aí que eu sempre vou trazendo pra vocês mais dicas de concurso público.